Música No capítulo de hoje vemos a Balaque e a Balaão ocupados em fazer a Israel o maior dano possível enquanto que Moisés e os anciãos de Israel parecem não entender nada e nem perceber nada obviamente do que está acontecendo mas Deus joga por terra todos os planos do inimigo e muda em bênção a maldição que Balaque e Balaão estavam planejando a primeira visão que aparece no capítulo fala da solidão histórica de Israel um povo que habitaria sozinho e não seria contado entre as nações esta profecia não apenas fala da situação de Israel naquele momento mas de sua solidão através de todos os séculos a segunda sessão se refere ao cumprimento da profecia feita a Abraão sobre a multidão de seus descendentes Balaão revelou a visão tal qual Deus havia dito já há algum tempo no passado aqui havia um povo bom que não poderia ser amaldiçoado mas abençoado e qual foi a reação de Balaque? foi imediata o que você está fazendo? eu te trouxe para que você amaldiçoasse os meus inimigos mas você os está abençoando na segunda profecia Balaão fala do caráter de Deus e de que ele era a fonte da força de Israel da segurança de Israel Balaão assegurou que Deus estava com seu povo e que nunca o abandonaria e qual foi a reação de Balaque? ele estava desesperado ele não podia alcançar não podia conseguir com que Balaão dissesse as palavras que ele desejava falar e ouvir de tal forma que disse ao profeta eu peço que você amaldiçoe mas se você não consegue amaldiçoar por favor não abençoe mas Balaão lhe disse tudo que Deus me disser é isso que eu vou falar tudo que Deus disser que tem que fazer é isso que eu vou fazer amigo deixa eu falar uma coisa para você sem dúvida há muita gente que quer amaldiçoar você há muita gente que quer o mal para você há muitas pessoas que esperam o teu fracasso ou tua derrota mas se você está com Deus e se Deus está com você nada poderá derrotar e embora algum fracasso alguma derrota possa até aparecer essa derrota e esse fracasso não serão para sempre desfrute o dia de hoje com a certeza que o Deus da vitória quer a tua vitória bênçãos para você e aí e aí e aí e aí e aí